Para mim ser criança é ter liberdade, poder brincar o quanto você quiser. Ser criança é diversão. Um espetáculo infantil, eu acho que tem que ter isso, o lúdico, a brincadeira. Então, isso tem que estar presente não só na brincadeira em si, mas na arte também. E deve apresentar para uma criança, não só uma música elaborada, como também um texto elaborado, que eu tenho certeza absoluta, e isso de comprovação, fazendo esse tipo de trabalho, que ela responde muito mais rápido do que o adulto. O menino era um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não pule, que não corra, mas que saiba conversar. O menino era um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores e de tudo que aparecer. O menino era um burrinho que saiba contar histórias bonitas, com pessoas, com bichos e com barquinhos no mar. Do gato zebrado chegou a vez, fez cocô para vocês três. O próximo gato usava sapato, fez cocô para vocês? Ai, o circo vem aí, me chora, me rir, vou tentar palhaçar. Vem, come fogo, aqui que come ferro, mulher que engana espalha. Ai, o circo vem aí, me chora, me rir, vou tentar palhaçar. Aquele mundo que come fogo, aqui que come ferro, mulher que engana espalha. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às seis da matina. Teve escarlatina, ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair. Medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado. Logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. É, tem poesia no céu, no mar, na água e no ar, né? Tem poesia no presente, no passado e no futuro. Tem poesia no tempo. Tem tempo de poesia. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo. Tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, vem depressa, não atrasa, não demora. Aqui já estou muito cansado, já perdi toda a alegria. Fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia.